Muita gente me pergunta aqui nos comentários, entra em contato comigo lá no Instagram, perguntando como identificar o transtorno da personalidade narcisista e também o transtorno da personalidade borderline. Apesar de eu falar aqui no meu canal do YouTube que a gente não pode se autodiagnosticar, que a gente não tem condições de diagnosticar o parceiro ou a parceira apenas pela convivência, e não é recomendado, que não é ético a gente ficar também presumindo diagnósticos dessa forma, o fato é que identificar algumas características pelo menos nos dá uma orientação mais fidedigna. Então, no vídeo de hoje, eu resolvi compartilhar cinco características que são sinais de alerta para transtorno da personalidade borderline. Lembrando, óbvio, nem todo indivíduo com o diagnóstico necessariamente irá expressar todas as características dessa forma e nem todo indivíduo que expressar essas características necessariamente é por conta do diagnóstico do transtorno da personalidade borderline. Mas são características que comumente aparecem nesses indivíduos por conta da fisiopatologia e por conta das características do próprio transtorno. Então, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar cinco sinais de alerta que você identificando na relação, independente da pessoa ter ou não o diagnóstico, é muito importante que você aprenda a lidar com essas situações e caso não consiga lidar sozinho, procure suporte profissional porque, de fato, essas características, quando estão presentes de forma muito intensa e muito frequente, elas podem acabar gerando muitos conflitos na relação. A primeira característica, então, que é muito difundida até na internet é o famoso love bombing. Aquela experiência de receber muito amor, muito afeto, muita demanda e isso realmente é muito característico do transtorno da personalidade borderline. O indivíduo com esse diagnóstico, então, ele tem uma impulsividade, uma grande experiência emocional, uma intensidade nos afetos e isso inclui a experiência de demonstrar amor, afeto, paixão. Ele chega a ficar quase obsessivo pela pessoa, ele fica pensando nela o tempo todo. Muitos indivíduos com diagnóstico até ficam exaustos mentalmente do tanto que eles pensam na pessoa. Então, eles demonstram muito afeto, demandam muita atenção, são muito expressivos, demandam realmente muito. E essa característica é um potencial sinal de alerta. Uma segunda característica é a sensação de que nada do que você faça é bom o suficiente. Nada do que você faz, especialmente em termos de atenção e tempo de qualidade. É como se você nunca estivesse à altura de satisfazer a pessoa, porque por mais que a pessoa seja louca por você, ela sempre quer mais. Então, se você fica quatro horas com a pessoa, ela esperaria que você ficasse no mínimo cinco. Se você consegue sair com ela duas vezes na semana, ela acha que você deveria sair no mínimo três, sabe? E assim por diante. Ela está sempre insatisfeita, demandando mais atenção, mais tempo de qualidade, mais demonstrações de afeto. Você fica sempre com a sensação de que você está sendo injusto ou ingrato com a pessoa, né? Por conta da forma como ela expressa afeto, ela expressa muitas vezes o amor de forma descontrolada, como eu falei no critério anterior, e aí ela acaba tendo uma ilusão, uma expectativa de reciprocidade, e ela acaba projetando isso em você de forma muito explícita. Ela cobra, de fato. Ela cobra atenção, ela cobra afeto, ela cobra cuidado. Então, isso é realmente uma característica muito desafiadora. Como eu falei, nem todo indivíduo que age assim é por conta desse transtorno, mas é inegável que sempre que essa característica aparece, haverá um conflito na relação. Porque ninguém gosta de se sentir cobrado, né? Ninguém gosta de achar que nunca está bom o suficiente. Ninguém gosta de sentir que não importa o que você faça, a pessoa sempre vai te cobrar mais, vai esperar mais. Então, de fato, essa é uma característica importante que a pessoa aprenda a controlar. Se você identifica isso na sua relação, é muito importante, então, que de alguma forma busque alguma intervenção, busque formas de mudar isso, porque isso tende a tornar a relação desgastante. A terceira característica é a impulsividade. Mudanças bruscas no humor, uma fala ríspida, uma fala agressiva, são características, mas impulsividade também em tomadas de decisão. Uma intolerância a pequenos sinais de rejeição, um excesso de entusiasmo com coisas triviais, ou uma mudança brusca, assim, no planejamento do final de semana, no planejamento da viagem, também são características que mostram, assim, uma dificuldade de controlar as emoções, e uma dificuldade de habilidades sociais. Então, aqui, eu já estou falando de outras hipóteses, né? Que não necessariamente o transtorno da personalidade borderline, que aparecem nesses indivíduos, né? Que são comuns nesses indivíduos, mas que não necessariamente a gente pode reduzir isso à personalidade borderline. Então, como eu falei, o indivíduo com esse transtorno de personalidade, ele pode, por coincidência, ter também um baixo repertório de habilidades sociais e uma dificuldade de controlar o afeto, os impulsos, as emoções. Mas, independente do que cause, o fato é que essa impulsividade, essa mudança muito súbita, muito repentina de humor, de planejamento e tudo, isso vai tornando a relação cansativa, pode tornar a relação um pouco desagradável, né? Então, é muito importante a gente conseguir observar essas características na relação e também conseguir lidar com isso da melhor forma possível. Quarta característica, é um padrão de comparações dramáticas, onde a pessoa começa a observar tudo que você faz para outras pessoas e ela supõe que ela não recebe aquele mesmo tipo de tratamento, ela começa a fazer comparações e começa a exigir também a sua atenção, né? Então, ela começa a dramatizar em cima disso. Se você, eventualmente, parece estar um pouco mais motivado, de repente, a cuidar da sua família ou de amigos e tudo mais, a pessoa pode se comparar e ela pode acabar cobrando isso de você de forma muito frequente, muito constante. Isso também torna a relação muito cansativa, né? Como eu falei, independentemente de ser causado pelo diagnóstico, então, o transtorno da personalidade borderline, mas o fato é que essas comparações, elas não são saudáveis, né? Então, às vezes, até familiares com esses transtornos, eles podem fazer o mesmo padrão de comparações, assim, e é realmente muito constrangedor, porque você sente que é um grau de cobrança que não tem, não tem lógica, que não é condizente com a relação que vocês têm e que, muitas vezes, é baseado em algo completamente trivial, sabe? Que não faz sentido, assim, não é uma cobrança proporcional ao que, de fato, ocorre. É sempre muito intenso e sempre deixando você com a sensação de que a pessoa se sente no direito de receber mais atenção, mais afeto, quer ter mais tempo com você, quer que você passe ainda mais por ela, né? Então, isso realmente é muito desafiador também. E a quinta característica, então, uma nítida dificuldade para controlar a raiva. Claro que o critério que fala de impulsividade também já pode incluir a raiva, mas é inegável, assim. Se você convive com uma pessoa que não consegue controlar a raiva, a relação dificilmente será saudável. Então, se a pessoa, por conta da sensação de raiva, começa a quebrar objetos, começa a criar situações de discussão, começa a criar situações de cobrança, começa a agir com impulsividade, é óbvio que a relação, seja ela qual for, ela fica insustentável, né? E isso, infelizmente, é muito comum em pessoas com diagnóstico de transtorno da personalidade borderline. Quando você observa, então, que a pessoa frequentemente sente raiva num nível muito elevado, por situações que aparentemente não justificariam aquela raiva naquela proporção, e ela expressa isso com muita agressividade, isso também é um importante sinal de alerta, né? Então, se você identifica essas características, a minha recomendação é que você busque dialogar com a pessoa, busque mudar esse comportamento, mas se não for possível mudar, então, de forma apenas com a intervenção, com o diálogo, é importante que vocês procurem um suporte profissional, porque, de fato, transtornos de personalidade são características muito desafiadoras, é um padrão de comportamento que a pessoa aprendeu ao longo de anos e que são muito consistentes na vida da pessoa, fazem parte da identidade da pessoa. Então, mudar o comportamento causado por um transtorno da personalidade não é fácil, não é uma coisa tão rápida, não é uma coisa tão simples. Por isso que é importante a devida observação, o respeito, a habilidade social para sinalizar esses comportamentos e situações e também, muitas vezes, um suporte profissional. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham alguma dúvida, caso identifiquem alguma situação e ficaram em dúvida sobre mais informações, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri